Ricardo, também há muita expectativa e promessas em torno da reforma tributária, mas em ano de eleição isso é quase acreditar em Papai Noel, né? As chances de sair uma reforma tributária são muito pequenas. Há instituições e organizações brasileiras trabalhando para uma reforma tributária que enfrente nossos grandes problemas, que são basicamente o problema de que tem uma parte da população que se vivesse em países desenvolvidos, pagaria muito mais imposto do que paga. E, em primeiro lugar, em segundo lugar, tem um embrólio muito forte na repartição dos tributos entre federação, estados e municípios. E um governo como o nosso, que é desorientado, cujo presidente não se pauta por temas estratégicos para o país, evidentemente aí fica uma coisa de palpite. Eu acho muito difícil que essa reforma tributária seja aprovada. E se for aprovada, seu principal objetivo, que é garantir recursos para os grandes problemas socioambientais do país, esses não estão contemplados na reforma tal como ela está apresentada hoje.